Olá pessoal, aqui me fala Hexammer36 e hoje galera, vamos ver aqui mais um vídeo de Undertale, da onde a gente parou, que é lá, em Snowfall, não é Snowfall né, é, Snowfall, Snowdin é a cidade. Então Sans, quando você vai me mostrar o humano, eu quero olhar o meu melhor Sunday. O meu melhor é o domingo, ou pelo menos a minha terça-feira muito boa, Tuesday, eu acho que Tuesday é terça-feira. Você não tem só uma roupa? Sim, mas eu poderia mudar o meu cabelo, o estilo do meu cabelo, ó, certo, boa ideia. Então, por que você não dá uma olhadinha bem ali? Oh meu Deus, isso é, é o que eu penso que eu estou olhando? Atrás. Oh meu Deus, por que você está me falando para olhar para uma pedra? Ei, o que é aquilo na frente da pedra? Oh meu Deus, eu não faço a menor ideia do que isso. Bem, não é uma pedra, não é uma pedra. Oh não, processando minha, fazendo pelo meu processo de eliminação, isso quer dizer que eu sou um humano? Humano, prepare-se para grandes jinx, grandes jinx e jinx pequenos, não sei o que é jinx, perigos, puzzles, capas, japers, não sei o que é japers, ser capturado, e outras coisas divertidas, e outras atividades divertidas. Refrescantes, que vão providenciar, eu te desafio. Beleza, o que tem aqui em cima? Tá bem, é bem diferente, mano. Eu formatei o computador, então mudou. É, tem umas coisas aí. Bora. Batendo esses dois alentões aqui, muito easy, muito easy. Já foi de bem. Esse bicho aqui é tão fácil de matar eles, que, tipo, você só precisa ficar aqui no cantinho e pronto. Nenhum ataque pegue você. Aqui não tem nada. Beleza, bora continuar. Snowfall, dá pra gente continuar de boa, assim. Alguém se moveu, ou foi apenas a minha imaginação? Eu apenas posso ver coisas que se movem. Ei! Não sei o que é. Quem? Quem está aí? É a sua morte. A sua morte está aqui. Não mova um burro. Eu gosto muito desse remix aí que eles fazem na batalha contra os cachorros. Esse remix de cachorro aí, mano. Trágico, muito triste. Nice. Você é... Lazy, não sei o que é Lazy. Você ficou dormindo a noite inteira. Eu acho que isso é chamado de... Dormindo. Desculpas, desculpas. Oh, oh. O humano chegou. Em ordem para parar você. Meu irmão e eu criamos alguns puzzles. E eu acho que você acabou de encontrar um deles. Quite chato. Pra você... Veja, isso é... Invisível. Você deveria estar recebendo a cultura do choque. Vamos ver. Da... Da onde eu venho? Isso é uma tradição amorosa. Sofrer horrivelmente por puzzles sem nenhum motivo. Então, é... Você pode, por favor, voltar lá e... Ah... Por que a gente pegou um humano que não gosta de puzzles? É... Muito azarado, né? Papyrus. Papyrus. Vamos voltar um pouco e... E vou... Vou começar a farmar lá, mano. Agora a gente vai lá. Rouba o chapéu dele. Deixa ele com boca vida pra poder roubar o chapéu dele. E mata. Porque assim é o que a gente consegue. A gente consegue... É... Bem mais XP do que seria só matando ele normalmente. E ali com isso... O que era pra mim no level 10, quando eu matasse papyrus. Eu vou pro level 11, mano. Assim fica muito mais fácil derrotar. Undyne. Essa... Essa técnica aí é... Boa pra... Deutar undyne facilmente. É só que eu encontrei aqui. Só um! Que fracassado! Todos os monstros foram mortos. Agora eu posso continuar a minha aventura. Mano! Eu espero que vocês tenham... Pra parar... Parar... Sands! Onde está o puzzle? Está bem ali. No chão. Confia em mim. Não tem nenhum... Não tem nenhum jeito dele pular isso. Sands! Você fez errado! Você não fez nada! Ups! Sabia que deveria ter colocado... Junior Jumbo em vez. Eu não sei o que é isso. Quê? Junior Jumbo? Finalmente... É... A gente pode... Concordar em alguma coisa. Estranho isso daí. Não está no diálogo verbal deles. É onde eu sei. Bora continuar. E aqui vai aparecer dois monstros... Prontos pra... Darem a vida... Um pelo outro. Que cheiro é esse? Onde está o cheiro? Eu consigo sentir. Esse cheiro estranho está aqui. Me faz querer eliminá-lo. Eliminar você. Quem vai ser eliminado é vocês. Vou eliminar ela primeiro. Porque se eliminar ela... Vai ficar triste só. Diferente dela que vai me atacar. Mano, eu amo esse remix. Aí, viu? Ele só ficou triste. Diferente dele... Ela vai partir pro ataque. Vai querer matar. Vai querer vingar. Hein? O que é isso? É bug? O que é isso? Puxa! Olá, visitante. Como você chegou aqui? Fascinante. Por que eu não fico para uma bebida? Eu tenho muito mais. Decidiu ficar? Companhia é boa. É... Sempre de uma vez. Você sabe. Não sei. Você viu o que acabou de acontecer aqui? Sim. Você fez? Não. Não. Não isso. Nem aquilo. Não, 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 não. Eles. Estão bem aqui. Veja... Veja... Veja perto. O quê? Você não disse nada? Nem viu nada? Você falou que você não viu nada? No tempo. Você vê. Seus olhos são apenas... Seus olhos apenas não se ajustaram ainda. Ih, que coisa bizarra, Gaster. É isso, mano? Opa. Hey! É um humano. Você vai amar esse puzzle. Foi feito pelo grande... Você tá falando sério? Sério. Seus, ajuda. Ele... Ele continua... É... Andando sobre os meus puzzles. Ele... Ele supostamente deveria esperar eu explicar eles. Então, aí sim, a gente iria... Então, aí sim, a gente iria começar a... A batalha. E eu... Também. Eu acho que ele não gosta de James. Todo mundo gosta de James. Eu nem sei o que é James. E que tal a Undyne? Ela não gosta de puzzle. Ela rei... Ela odeia puzzles. Ela odeia puzzles. Mas ela ama o James. Isso faz sentido. Humano. É... O que você acha? Puzzles ou James? Ok. Isso normalmente seria a parte em que você... Concorda ou discorda. Daí, dependendo da sua... Resposta. A gente fala alguma coisa grande. Aqui. Por que você não faz o puzzle por você mesma? Você acha que essa armadura vai me assustar, é? Você acha que o seu tamanho vai me assustar? Quer ver? Ui, que bonitinho. Marque, marque. Marque. Eita. Ah, maluco. Morre. Quando... Ok. Aqui é o último desafio do papai. Aqui vem ele. Humano. Esse é o seu último e mais perigoso desafio. Prepare-se para... A ponte mortal do terror. Quando eu disse essas palavras, ela se ativou. Canhões vão disparar. Espinhos vão ser lançados. Facas vão cortar. E toda parte vai ficar girando violentamente. Para cima e para baixo. Apenas... Tem apenas uma chance pequena de vitória. Você está preparado? Porque eu estou aprestes a fazer isso. Eu amo o papai dos manos. Não dá nem vontade de matar ele. Então, o que você está esperando? Esperando? Quem está esperando? Eu estou... Estou aprestes a ativar isso agora. Então, parece... Isso não parece muito ativado. Bem... Ele provavelmente deve ter... Deve ter quebrado alguma coisa. E não acho muito divertido isso. Então, o humano... É. Bem... Eu acho. Exceto que eu capturei ele. Então, eu vou me tornar um famoso guarda real. Mas... Tudo isso no seu tempo. E seus puzzles. Isso é um pouco... Como um... Uma festa de aniversário. Sem... Sem armadilhas de fogo. Exato. Esse é o ponto. Talvez você seja certo. É... Puzzles... Sobre puzzles. Eu? Eu? Certo? Sobre alguma coisa? Sério? Sim! Foi o que eu disse. Você está completamente errado. Eu apenas estava... Qual disse... Espanha estava... Qual disse errado. Pense em quanta diversão a Andain teria aqui. Chamas. Violência. Estudo. Tudo exatamente aqui. Então, eu não vou gastar esse pau de você. Eu apenas vou apreciá-lo. O amigo que eu já tenho. Uma lição valiosa da vida. Ok, ok. Acho que você não precisava de... De ajuda para isso, né? Sabe? Eu estive pensando. Parece que você vai lutar contra o meu irmão. Já, já. Aqui vai uma... Lição... Uma... Dica amigável. Se você continuar no caminho que você está... Você vai ter um tempo ruim. Ah... Nossa. Eu amo mais os Santos que o Papyrus, mano. Beleza. Bora roubar ele daqui. Que poxa foi essa? Eu tomei um susto. Parado, mano. Ei. É pra você parar de se mover quando eu estou falando com você. Eu... O grande Papyrus tem algumas coisas para falar. Primeiro. Você é muito estranho. Não apenas... É... Você não apenas não gosta dos meus puzzles. Mas também o jeito que você anda de cada... De lugar em lugar. O jeito que as suas mãos estão sempre cobertas de... Pó. É... Pó. Isso me... Isso faz... Que a sua... Isso faz... Eu pensar que a sua vida está indo para um caminho perigoso. No entanto... Eu, Papyrus... Com grande potencial... Eu venho com grande potencial em você. Todo mundo pode ser uma grande pessoa se tentar. Ei. Para de se mover. Isso é exatamente o que eu estava falando sobre você. Mano. Eu acho que você precisa de... Um guia. Alguém... Alguém com... Que precise... Te... É... Narrar você pelo caminho certo. Mas não se preocupe. Eu, Papyrus... Vou guiar você como... Como... Como um amigo. Tutor. Eu vou virar... Eu vou fazer a sua vida... É... Boa. Fazer a sua vida pelo caminho certo. Eu vejo que você está se aproximando. Você está oferecendo um abraço? De aceitação? Uaui. Minhas lições já estão funcionando. Eu, Papyrus... Do as bem... Do... É... Do os braços de boas vindas a você. Ah, mano. Se ele não... Bem... Não era isso que eu estava esperando. Mas... Eu ainda acredito em você. Eu sei que você pode ser um pouco melhor. Mesmo se você não pensa isso. Eu... Eu prometo. Mas eu... Eu sou extremamente poderoso. Estou preparado para o que vir e vier. Até Andai. Uaui. Já tem um monstro aqui. Ótimo. Vou pegar esse negócio e colocar... Aqui. Ali tem um item muito bom. Que cura muita vida. É um puixi abandonado. Bem aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Parece eu. É... Eu? Beleza. Ô, 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 ô. Olá. Ficou lá. Sou eu. Ótimo. Olá. Bó secreto, mano. Que isso? Não. Tá puxa. Que isso? Não, pera, pera. Calma. Meu Deus. Eu já me perdi. Eu já me perdi. Pera, pera. Ai, ela tá com o escudo. Filha da mãe. Ai, meu Deus. Acaba logo isso. Meu Deus. Eu vou ficar preso. Eu vou morrer. Ai. Vou ficar aqui no cantinho. Acho que aqui eu não vou ser acertado não, mano. Caramba, eu realmente não fui acertado no cantinho. Ela é mais difícil do que eu pensava, meu. Que isso? Ah, mano. Ai. Mano. Ah, não. Isso é sacanagem. Olha esse tipo de ataque. Eu vou morrer. Ai. Maluco. Eu não quero gastar os meus itens ali, mano. Que isso? Dois mil anos depois. Ah, mano. Esse ataque de novo. Ela já vai pegar escudo de novo. Porque sempre que ela me acerta dando, ela recupera o escudo, mano. Olha, ela já vai pegar escudo de novo. Não, não pegou escudo. É só quando eu ataco ela. Entendi, entendi. Beleza, eu tô entendendo um pouco esse ataque aqui. E vai tomar no meu... Agora eu torcei pra que nenhum pegue ali, mano. Ah, pegou? Como assim que pegou? Como assim que pegou? Ai, difícil, mano. Meu Deus. Mas bom, guys. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês sejam gostados. Se gostarem, eu gostei. E inscreva-se no canal. Ative o sininho. O dia não te conhece, para ver mais vídeos. Entre no seu dia não te conhece, para ver mais vídeos. Ele tá muito bom. Eu tô bem ativo lá. Eu dou umas notícias lá primeiro do que no canal da comunidade. Por causa do notícias da comunidade mesmo. Então, eu vou deixar o novo vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou!